Jeroboão. Então escute, ainda há tempo. Você me nomeou superintendente das províncias do norte. Há muito ódio lá. Se eles se revoltarem, será o fim de tudo. Israel novamente será nada mais do que umas poucas tribos vagando por aí. Então eu sugiro que você vá até lá e os governe. Antes que eu faça algo que possa me arrepender depois. Sim. Eu vou sim. Mas não para servir a sua corte. O que quer dizer com isso, Jeroboão? Significa que não farei parte das suas paixões estranhas. Estou me separando do seu governo, assim como você se separou do único e verdadeiro Deus. Rebelião? Isto é rebelião de um homem que fez o vir de um trabalhador? Chame a isso como quiser. Mas não posso seguir um rei que não segue ao seu Deus.